De novo, peço desculpas pelo que aconteceu antes. Isto é mais do que eu tinha em mente. Bom, com quem estou falando? O filho que voltou para espalhar as cinzas da mãe? Ou o Lou? Que matou todo mundo até chegar no topo da minha montanha? Mas agora vê o que Pagan fez com este lugar. Goste ou não, sua obrigação é Kirat. E suas escolhas pesam. Precisamos de alguém para acabar com este impasse entre Amita e Sabal. Fique conosco, E.J. Prometo que realizará o desejo de morte de sua mãe. Há vidas em risco. Não deixaremos pessoas morrerem. A escolha correta era óbvia. Estou tentando tirar a gente dessa merda de terceiro mundo. Por quem torcem? Pelos elefantes corajosos? Ou pelos tigres bravos? Ou será que torcem pelos terroristas? Pelos elefantes corajosos? Vem como um homem normal e saí deste jeito. Mas você, você sairá como um rei. Faça o que veio fazer. Faça o que veio fazer.